Conclusão, não há evidência para apoiar o uso de espirometria de incentivo no tratamento de pacientes quirúrgicos. Então, nesses 30 ensaios randomizados que eles encontraram, com três diferentes tipos de cirurgia, uma revisão sistemática levou à conclusão de que não havia evidência para utilizar a espirometria de incentivo. Apesar disso, o uso da espirometria de incentivo continua amplamente utilizado, e o pior, sem padronização na prática clínica, que eu já comentei um pouco, a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. E a necessidade urgente de estudo com delineamentos metodológicos adequados para esclarecer o efeito e justificar o uso da técnica. Bom, então assim, uma coisa que muitos colegas que defendem o uso da espirometria de incentivo comentam é que nos estudos não existe uma padronização da técnica, então, às vezes os pacientes realizam de maneiras diferentes dentro do mesmo estudo, não há uma condução adequada, né, de em torno de uma prescrição desse exercício respiratório que os pacientes deveriam fazer, que não se acompanha se os pacientes aderiram ao tratamento, porque uma coisa é você entregar o aparelho e outra coisa é o paciente fazer o que você fez ao longo dos dias. Então, os colegas comentam esses poréns aí, mas a gente vai falar disso. Vamos entrar aqui nas nossas revisões da Cochrane. Então, a primeira, espirometria de incentivo para prevenir complicações pulmonares depois de cirurgia de revascularização do miocárdio. Essa revisão aqui, então, com sete ensaios randomizados contemplados, 592 pacientes, e aí o que os autores falam? Nossa revisão sugere que não há evidência de benefício do espirômetro de incentivo na redução de complicações pulmonares e na diminuição dos efeitos negativos na função pulmonar. Seja para os pacientes de cirurgia de revascularização do miocárdio, no pós-operatório, utilizar cirurgia de incentivo não tem evidência de benefício. Em vista do número modesto de pacientes estudados, 592 no total, deficiências metodológicas que a gente falou e relatórios pobres dos ensaios incluídos, porque os autores não falam sobre como foi a prescrição e qual foi a aderência dos pacientes, esses resultados ainda devem ser interpretados com cautela. Outra revisão, Cochrane, agora em espirômetro de incentivo para prevenir complicação pulmonar em pacientes de cirurgia abdominal alta, aquele tipo de cirurgia que eu falei, é o que tem a maior incidência de complicações pulmonares. Então, feita por autores brasileiros, 12 ensaios randomizados contemplados incluídos, 1.834 pacientes nessa revisão, agora você vê um número muito maior de pacientes, mais que o triplo da revisão anterior, que a gente pode ver. E aí, o que ele fala? Que agora sim, há evidências, mas calma, vamos devagar, há evidências de baixa qualidade em relação à falta de eficácia da espirometria de incentivo para prevenir complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes após cirurgia abdominal alta. Então, aqui nessa revisão da Cochrane, os autores estão falando que, de acordo com esses 12 estudos, com 1.834 pacientes, já começa a mostrar evidência de baixa qualidade mostrando que falta eficácia da espirometria de incentivo. Então, não é que, como na conclusão anterior aqui, não há evidência de benefício. Aqui já tem evidência da falta de eficácia mesmo. Assim, os estudos já estão mostrando que o respiron, o Valdain, os incentivadores respiratórios não são eficazes para prevenir as complicações pulmonares pós-operatórias. E aí, conclusão desse estudo aqui, evidências de qualidade moderada mostram a falta de eficácia da espirometria de incentivo na prevenção de complicações pulmonares pós-operatórias. No estudo anterior da Cochrane, ele falava em evidências de baixa qualidade e agora ele já fala em evidências de moderada qualidade da falta de eficácia da espirometria de incentivo. Então, assim, com o passar do tempo, está ficando cada vez pior para a espirometria de incentivo em relação às complicações pulmonares pós-operatórias.